Meu nome é Norma, eu me ligo na forma. Esse aí é o meu irmão. Esses são os meus pais, torcendo pelo meu irmão. Isso aí é um retângulo. Um ângulo reto. Um círculo. Isso é uma esfera passando por um triângulo. E essa aí sou eu. Entediada de ver os mesmos retângulos, esferas e triângulos. Futebol é chato pra caramba. Finalmente. Um pentágono. Pentágono. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco lados. Se o Brasil ganhar outra Copa do Mundo, nós vamos ser pentacampeões. Penta quer dizer cinco. Engraçado. Eu vejo muitas formas geométricas. Mas eu não consigo ver nenhum outro pentágono neste lugar. Só estes mesmo, da bola de futebol. Por que será? Será que é difícil construir pentágonos? E eu acho que eu preciso é pôr o pé na forma. Para entender melhor o pentágono, vamos pôr a mão na forma. Vamos fazer? É muito mais legal aprender geometria colocando a mão na massa e construindo as formas. Fique ligado no material que você vai precisar. Folhas de papel. Lápis. Qualquer papelão. Tesoura. Elásticos. Vamos fazer pentágonos. Vamos recortar doze pentágonos e fazer um dodecaedro. Vamos fazer? Dando um nó numa fita de papel, a gente chega no pentágono. Esse pentágono vai servir de molde. Para a gente recortar os doze pentágonos, que vão ser as doze faces do dodecaedro. Uma dica. Quanto mais larga a fita de papel, maior vai ficar o pentágono. E é claro, maior vai ficar o dodecaedro. Quanto mais larga a fita de papel, maior vai ficar o do decaedro. Olá! Música Música Como é possível construir uma esfera a partir de uma figura tão singela quanto um triângulo? Como é que a gente consegue, com poucos elementos, muito poucos elementos, construir uma coisa que é do tamanho da calota celeste, por exemplo? A partir de triângulos muito regulares, chegar a uma figura esférica. Será que eu consigo, com pequenas variações dos tamanhos das barras, eu consigo fechar uma esfera? Lembra desse cubo aqui que o pessoal montou no programa passado? Olha como ele é molenga. Não para em pé. Lembra qual é o truque para o cubo ficar firme? Eu estou pensando uma coisa aqui. Se o triângulo ajuda o quadrado a ficar em pé? E se o triângulo tem três lados? O quadrado, quatro. O pentágono, cinco. Três, quatro, cinco. Três, quatro, cinco. Eu já vi esses números juntos. O triângulo de Pitágoras pode ser construído com essa relação. Um lado mede três, outro lado mede quatro, e o lado maior mede cinco. É, esses gregos sabiam das coisas. E eu aposto que se no triângulo de Pitágoras existe essa relação, três, quatro, cinco, no sólido de Platão, que também era ligado nas formas geométricas, deve acontecer alguma coisa parecida. Você se lembra dos sólidos platônicos, não é? Os sólidos platônicos são esses aí. O tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Agora presta atenção. As faces do tetraedro são triângulos. As faces do cubo são quadrados. E como a gente já viu antes, as faces do dodecaedro são pentágonos. Triângulo três, quadrado quatro, pentágono cinco. Três, quatro, cinco. Mas espera aí. O octaedro e o icosaedro ficaram de fora. Os dois têm faces triangulares, como o tetraedro. Se o octaedro e o icosaedro ficaram de fora, a relação três, quatro e cinco não é uma relação assim, como eu posso dizer, não é uma relação perfeita nos sólidos platônicos. Se eu pegar os que são feitos com triângulos, nós vamos ver o seguinte, que eu tenho um, dois, três arestas que saem de cada vértice. Aqui, no octaedro, eu tenho uma, duas, três, quatro arestas que saem de cada vértice. E no icosaedro, eu tenho uma, duas, três, quatro e cinco arestas que saem de cada vértice. De novo, três, quatro e cinco. Se o sólidos platônicos tem a ver com a natureza, e se no sólidos platônicos existe a relação três, quatro e cinco, então é bem possível que na natureza aconteça a mesma coisa. Nossa! Olha essa flor. Parece um pentágono. Essa flor deve ser um penta alguma coisa, não é? Existe uma relação três, quatro e cinco na natureza. É até relativamente comum. Por exemplo, em botânica, a gente tem flores pentâmeras, flores tetrâmeras, flores trímeras. Frutos pentâmeros, frutos tetrâmeros e frutos trímeros. Um exemplo de pentâmero. Uma flor de violeta. Ela tem cinco pétalas. Cinco estames e um único pistilo, mas tem cinco pétalas, cinco estames. Então, gira em torno de cinco. Orquídeas, como eu já falei, são três e três, né? São três sépulas, três pétalas. Um lírio, são três pétalas, três sépulas. São flores trímeras, né? Construídas trímeras. Tetrâmeros. O caqui é um fruto tetrâmero. A noz, apesar dela ser bilocular, ela gira num formato tetrâmero. Se você fizer uma secção, que a gente sempre quebra a noz em duas metades na secção dela. Mas se a gente fizesse um corte aqui, ela teria dois e dois gomos. É um formato tetrâmero. Mas o pentágono, além de formar esta bola, formar o dodecaedro e fazer parte de tantas outras estruturas naturais, ele deu origem a um retângulo muito especial. Um retângulo de proporções áureas. Num pentágono, a gente faz as diagonais. O triângulo que fica tem como base um dos lados do retângulo áureo e, como altura, o outro lado. Essa proporção é considerada a mais harmônica da história e foi usada em arquitetura, em arte, e até hoje serve como referência de boa estética e de proporção ideal. Dizem que foram os gregos que inventaram a proporção áurea e que a deduziram a partir do pentágono. Sabe o que eu descobri? Que quando a gente entra no campo da geometria, o futebol fica muito mais interessante. Eu já estou batendo um bolão na geometria. Em compensação no futebol, não dê bola fora e fique ligado. No próximo programa, tem mais geometria para vocês. Até lá. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto